Música Legal, vamos continuando. Hoje é quarta-feira. Meu beijo carinhoso pra você. Daqui a pouquinho, gente, é hora de descanso. Por enquanto, tá todo mundo curtindo o programa aí, né? Quero desejar a todos uma noite maravilhosa. Sei que tem muitas famílias reunidas, principalmente nesse dia de música, de mostra o seu talento. Realmente, as pessoas gostam muito. Não tem quem não gosta de um concurso de música, não é verdade? Todo mundo para pra assistir. É muito legal. Então, é um dia, assim, que a audiência, que já é boa todos os dias, com essas presenças maravilhosas aqui, fica melhor ainda, não é verdade? E eu já vou lá para o palco do Mostra o Seu Talento para receber a dupla que veio lá de Paraíso do Norte, Pedro Júnior e Marcelo. Tudo bem? Boa noite. Você é o? Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Bem-vindo de volta, viu? Tudo bem, Pedro? Tudo bom. Bem-vindo de volta. Que prazer receber vocês, hein? Prazer, prazer. Fizeram o maior sucesso aqui na eliminatória, né? Lembram? Todo mundo gostou. Foi só elogios desses jurados. Estavam os três o dia que vocês vieram? Estavam os três. O Dojo estava? Estava. Falou bem de vocês? Falou, falou bem. Falou? Os três falaram bem, né? Ah, que legal. Vamos ver se vão continuar falando bem hoje, hein? Se Deus quiser. Porque hoje vocês vieram buscar o passaporte para a final. A final. A final. Bom, né? Certo. Muito legal. Vocês lembram a música que cantaram da... Da última vez? Na eliminatória? Sim. Jeito Carinhoso. Jeito Carinhoso. E hoje? Hoje vamos cantar Perdemos o Respeito. Ai, não pode. É autoral. Vou deixar vocês cantarem aqui não, gente. Gente que perde o respeito não canta aqui não. Não. Ah, é autoral? Esse é um Perdemos o Respeito muito gostoso. Então é autoral. Gosto muito quando canta música autoral. Meninos, é bom cantar música autoral? É bom? Então vamos cantar? Vamos sim. Então vamos lá. Boa sorte para vocês. Lá de Paraíso do Norte, Pedro Júnior e Marcelo no Mostra o Seu Talento 2015. Música E sem motivos para sorrir, outra vez sou feito de palhaço. Não dá mais o que eu faço. Se eu só sei te amar e todo dia sigo o seu olhar. E quando você vai embora, meu mundo só falta desabar. Paro, respiro, conto até dez. Lembro da gente assinando os papéis. Seria pra sempre, seria perfeito, mas não me entende. Perdemos o respeito. Eu andei pensando e vou parar de correr atrás de novo. Não sei se vale a pena arriscar, se eu entrar no jogo, seguir em frente, perder de novo. Muita gente diz que o importante é competir, mas eles não sabem o que eu faço. E sem motivos para sorrir, outra vez sou feito de palhaço. Não dá mais o que eu faço. Se eu só sei te amar e todo dia sigo o seu olhar. E quando você vai embora, meu mundo só falta desabar. Paro, respiro, conto até dez. Paro, respiro, conto até dez. Seria pra sempre, seria perfeito, mas não me entende. Perdemos o respeito. Perdemos o respeito. Perdemos o respeito. Eu acho que é o estúdio onde o campeão do Mostra, o seu talento, vai estar gravando o seu CD, que é o prêmio que a gente dá aqui para o campeão. É lá na ELOS, com a produção do Doge, que o campeão estará gravando o CD. Mostra aí. Você gosta de cantar? Quer gravar o seu próprio CD? Você não precisa mais sair de uma arama para isso. A Elos Produções conta com equipamentos de alta qualidade e profissionais com 20 anos de experiência no mercado musical. Jingles, spots, vinhetas, venham nos fazer uma visita e conhecer os nossos serviços. Avenida Presidente Castelo Branco, 4373, fone 3624-1582. Ok, tá aí então, Doge, é lá que vão gravar o CD, né Doge? E agora você vai avaliar a dupla que veio lá de Paraíso do Norte, o Pedro Júnior e o Marcelo. Pedro Júnior e o Marcelo, do Paraíso do Norte, cidade do Fábio, Zavando Biela. Do Fábio e também do Matheus, que cantou primeiro, exatamente. Eu acho que o Fábio tá querendo se candidatar a alguma coisa lá, ele tá fazendo todo mundo aqui. O Doge, vale lembrar assim também, que você viu que o Matheus, o Matheus cantou música autoral e eles também cantaram. Terra rica, né, de compositores, de artista, né, que os caras são bons. Os caras são bons. A gente tava conversando aqui, eu tenho uma coisa, eu vou falar uma coisa pra vocês, uma coisa muito interessante, que eu acho que muita gente tem vontade de falar e não tem coragem, entendeu, de falar. Ah, meu Deus. Tem muito cantor que não canta, não é o cantor, mas ele vende, entendeu? Já participei de alguns festivais, onde as pessoas cantam música de certos cantores que ele não canta, cara. Mas ele é o cara que mais vende CD, tá ligado? Então o que acontece é o seguinte, tem gente que tem uma voz linda, canta muito, é musical demais. Mas se gravar um CD, ele vai ter que vender pros parentes. Não era melhor gravar de chocolate? É, porque daí pelo menos... Porque aí não vende, come, tudo. Entendeu? Aí assim, tem pessoas que não são grandes cantores. Você vê que o cara é limitado, mas se ele gravar um CD, ele vende. É verdade. Porque são pessoas comerciais. Entendeu? O que acontece é o seguinte, independente de quem passar pra final hoje, quem passar pra final hoje, quem ganhar, independente de qualquer coisa, todos os candidatos que estão passando hoje aqui são candidatos bons. Que ótimo. Muito bons, entendeu? Então independente de nós dizer assim, fulano vai pra final, ou cicrano, cara, o que a gente vai falar hoje é o que aconteceu aqui hoje. É uma escolha que a gente tá falando pra um prêmio, que é um que vai ganhar, uma dupla que vai ganhar, entendeu? Então se pudesse dizer assim, vamos gravar uma coletânea, todos poderiam gravar uma coletânea e dizer assim, cara, todos são bons. Bons. Entendeu? Mas cada um no seu estilo. Então quer dizer assim, nós vamos ver que estilo que vai ser mais legal, que nós possamos dizer assim, vamos lançar esse artista e ele vai dar retorno pra ele mesmo, e até pra TV e também pro estúdio. Tá, responde. Eles são bons? São bons, muito bons. Eles são comerciais? São comerciais. Ótimo. Muito bem. Você viu, né? Resumiu, né? Patrícia? Pedro e Marcelo, parabéns e faço minhas palavras do Doge. Vocês têm foco, a gente vê isso. A partir do momento que vocês sobem aqui no palco, já colocam, né, empunham o violão, já mostram pra gente o que vocês querem. Dupla ótima mesmo, Martão. Ótima apresentação. Nossa, a gente fica... A Patrícia tá sofrendo muito hoje, coitada. Eu tô demais, gente. Vai lá, Marco, para lá, dupla, pra gente. Parabéns, Pedro e Marcelo. Eles já disseram tudo, na verdade, aqui. É muito legal quando o artista, ele tem, né, sua própria identidade, seu próprio trabalho. Então, eu acho que isso aí já diferencia dos outros, né? Não que os outros sejam melhores ou piores, né? Mas eu acho que já é um pontinho a mais já pra, né, quem tem esse diferencial. Toca um instrumento, então isso é uma parte interessante também, né? Vieram aqui e sabem o que querem, né? Então, eu acho que tá no caminho certo e boa sorte, né? Boa sorte pra vocês. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta pra ver quem é que vai ficar dos três que cantaram hoje pra gente. Na semana passada, na... Programa passado, na segunda-feira, nós tivemos a primeira, né, semifinal. E foi uma dupla que veio lá de Cantagalo que se classificou para a final. Vamos ver um trechinho da apresentação da dupla lá de Cantagalo. A Evelize e Alexandre, inclusive são casadinhos, marido e mulher aí. Olha só que dupla que deu esses dois. Fala sério, hein? Canta, canta a canção Diz pra solidão Que de hoje em diante Cante Canta, canta a canção Diz pra solidão Fazer o meu sonho Te encontrar Lindo demais, é de arrepiar. Parabéns, hein? Vão estar com a gente, então, na final, dia 25 de novembro, no Amfiteatro da Unipar, Campus 3. Toda a comunidade está convidada a participar. O programa vai ser ao vivo e vai ser realmente uma grande festa. Vou pro intervalo e volto com o resultado de hoje. Tchau, tchau.